Pra você não ser tirado de otário, salve esse vídeo, tá? Salve esse vídeo. Como eu falei pra vocês, é um vídeo que nenhum empresário quer ouvir, ninguém fala no mal dos seus produtos, mas tem laudos, tá? São laudos que são feitos. Antes de mais nada, peço pra vocês, deixa um like nesse vídeo, tá? Se inscreve no meu canal se você estiver no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, deixa o seu like, tá? Em outras redes sociais, siga o Nutri, deixa o like, compartilhe com seus amiguinhos e detalhe, salve esse vídeo. Por quê? Porque quando você for comprar sua creatina, provavelmente você já tenha esquecido as informações que vocês vão ouvir aqui, tá? E vocês deixando salvo, vocês só vão lá nos vídeos salvos e vão rever isso aqui. Quais creatinas você deve ou não investir o seu pobre dinheiro. O que que é a Abenutri? A Abenutri, ela nada mais é do que a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais. Felipe, a Abenutri é uma empresa, é uma entidade fiscalizadora? Não. É uma associação de empresas que fiscalizam e que produzem produtos naturais, tá? Essa associação, ela pode sim fazer fiscalizações de outros produtos, sendo em laboratórios que são credenciados e podem encaminhar esses produtos que estão em inconformidade, para a Anvisa, que é um órgão fiscalizador, tá? Nada impede que esses produtos sejam fiscalizados. Você mesmo, você que é um logista, você que é uma pessoa que consome esses produtos, você pode facilmente pegar esses produtos e fazer em um laboratório uma fiscalização. Ela não é um órgão fiscalizador, mas ela pode sim fazer serviço de fiscalização. Esse aqui é o rótulo dela. E agora a gente vai saber o que é a creatina. Cara, a creatina, ela é um produto que, primordialmente, ela serve para nos dar energia, para fornecer energia para o indivíduo. A creatina, ela é um suplemento alimentar, um dos mais estudados dentre todos os suplementos, tá? E tem as suas comprovações científicas, tem um embasamento científico muito grande. O nosso corpo, ele já produz uma certa parte de creatina, entretanto, ele não produz a quantidade suficiente para que a gente possa usufruir usufruir desses benefícios que a creatina nos impõe na atividade física, tá bom? Na alimentação, ela pode estar disponível através das carnes e dos peixes, tá? Ela é composta por três aminoácidos. A glicina, a arginina e a mentionina, tá? Consequentemente, a formação de aminoácidos gera uma proteína. Por que a gente deve suplementar, já que o nosso corpo produz? Porque o nosso corpo, ele não tem a capacidade de produzir a quantidade suficiente para que a gente possa ter benefício. Então, a gente faz sim a suplementação da creatina. Vamos para a parte mais importante, os laudos. E eu vou já chegar com o pé nas costas. Eu vou chegar já mostrando um produto que ele tem 100. Pasme, amigos. 100% de inconformidade. Essa daqui é a creatina da Health Labs. Creatina gourmet de uva. Ela poderia ter muita uva lá dentro, mas creatina ela não tinha, porque ela tem 100% de inconformidade. O que a Anvisa preconiza? O que a Anvisa diz? A Anvisa fala que a gente pode ter em um produto até 20% de inconformidade, porque é uma variação. Por exemplo, se fosse uma... Se vocês já prestaram atenção nas pesquisas políticas, o que acontece? A margem de erro é de até 2%. Então, a margem de erro aqui vai até 20%. Vamos fazer uma continha básica, uma regrazinha básica. Se eu tenho uma porção de 10 gramas, logo, 20% seriam 2 gramas. Então, de 10 gramas, eu tenho até 2 gramas que eu posso estar dentro dessa margem de erro. Logo, 8 gramas deveriam obrigatoriamente ser de creatina, já que a gente está falando de 10 gramas. Entenderam a lógica? Entenderam o raciocínio? Então, a creatina da Health Labs, a creatina gourmet de uva, ela apresentou nesses laudos 100% de inconformidade. Vamos para mais uma com 100% de inconformidade. Uma que, se você ver esse rótulo, você deve fugir. É essa daqui também, a creatina power. A creatina power da Health Labs, ela tem, sim, 100% de conformidade também. Como eu falei, a Anvisa, ela preconiza até 20%. Mas essa aqui, ela já foi com tudo. Ela botou logo 100%. Então, Filipe, o que é que tinha dentro desse pote? Eu não sei. O Lauro não discrimina o que é que tinha. A única coisa que ele me diz é que não tinha creatina lá dentro. Vamos para outra com 100%, que é essa aqui, que é da Muscle Farm. Ela também tem 100% de inconformidade. Ou seja, ela não está conforme, tá? Outra também, essa creatina da Ravena. 100% de inconformidade. Porra, 4 marcas. E essas marcas a gente vê, a gente vê nas lojas do planeta. A gente vê no mercado. Então, caro, caro cliente, caro paciente, caro comprador de creatina. Pô, cara. Infelizmente, o que esse Lauro está dizendo é que você está sendo um trouxa. Você não está comprando creatina, você está comprando uma cretina. 100% de conformidade. É brincadeira isso aí, né? Ai, ai, ai. Creatina da Max. A Max, né? A Nitro Max, ela tem 59%. Como eu falei para vocês, tem até 20% de inconformidade, segundo o que a Visa preconiza. Então, está fora da margem de erro. Então, essa está irregular também. Vamos para a próxima. Eu tenho duas aqui. Nas próximas, são duas da Absolute Nutrition. Essa 100% creatina, que é 100% pura, segundo a Absolute. Ela está com 37,10% de inconformidade. E também tem outra da Absolute Nutrition, que ela é a Flavor, que ela está com 32,33% de inconformidade. Felipe, isso daqui, o que isso aqui quer me dizer? Segundo a Benutri, esses laudos que foram realizados em laboratórios especializados, isso aqui quer me dizer que essas empresas estão fora da regulação. Esses produtos, aliás, estão fora da regulamentação. Ou seja, estão inregulados. Eles não fornecem aquilo que eles dizem que fornecem. Então, a creatina, sim, é um produto que tem uma base científica muito legal, uma base científica muito boa, é muito estudado. Mas que, infelizmente, esses produtos, principalmente, seis, eu trouxe seis para vocês, não é Subcony. Esses quatro que eu trouxe, eles têm tudo menos creatina lá dentro dessas marcas. Então, meus amiguinhos, meus queridos amiguinhos. Para você não ser feito de trouxa, para você não ser tirado de otário, salve esse vídeo, tá? Salve esse vídeo, como eu falei para vocês. É um vídeo que nenhum empresário quer ouvir, ninguém fala mal dos seus produtos, mas tem laudos, tá? São laudos que são feitos em laboratórios a vocês. E já aconteceu muitos B.O.s também que as marcas vêm para falar mal da Benutri, para dizer que é uma marca que ela tem um produto por trás, que ela é fornecedor de tal produto, que isso, que isso, que não é um desigualizador. Mas, sim, qualquer pessoa pode fazer uma fiscalização, sendo que seja em um laboratório especializado. E que essas marcas, e o que eu desejo? Eu desejo que esses laudos, eles sejam, sim, entregues a algum fiscalizador, que essas denúncias sejam encaminhadas à visa e que possam ser tomadas todas as providências, para que nenhum consumidor seja laizado. Esse vídeo é o parte 1, virão, sim, outras marcas, eu vou estar trazendo para vocês. É um conteúdo muito extenso, é um conteúdo que traz muitas informações. Então, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal e salve, principalmente, salve esse vídeo. Porque se você salvar isso quando você for comprar o produto, quando você for comprar a sua criadina, você não vai esquecer e você vai estar lembrando quais delas não se encaixam, não estão dentro das recomendações, segundo o nosso órgão fiscalizador, a Anvisa. Eu vou deixando meu abraço, vou me despedindo desse vídeo, que já está ficando meio longo. E é isso, um abraço para vocês, tchau, tchau e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho